Salve, salve, família MPP. Está estudando para o TJ do Rio e não consegue aprender raciocínio lógico? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui tudo lindo. Raciocínio lógico para o TJ do Rio de Janeiro. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. E, claro, ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que enrolar uma publicação no canal, vai chegar o vídeo para você. Legal? E agora, pessoal, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Vamos a mais uma prova social de que estamos no caminho certo. Então, vamos lá. Olha que depoimento bacana da Natália. Olha aí, pessoal. Olá. Preciso compartilhar com vocês. Olha que depoimento legal, pessoal. Algo que me surpreendeu muito. Eu nunca acertava nenhuma questão de raciocínio lógico ou matemática. Sempre fui totalmente de humanas. Só que depois que eu assisti as aulas de vocês, tudo ficou tão claro que eu acabei acertando oito de dez questões do último concurso que prestei. Estou tão feliz e tão grata que vocês nem imaginam. Muito obrigado. Natália Garbini. Natália, parabéns e continue nesse caminho. Assista aí os aulões, sempre pensando no próximo degrau. Esse é só o início. Eu tenho certeza que você vai voltar aqui com mais um relato falando que gabaritou a prova de raciocínio lógico ou uma prova de matemática. Estamos juntos sempre. E isso aí é que faz a gente seguir em frente. Legal? E agora, pessoal, já vou antecipar aqui, desejar para vocês, antes que eu esqueça, um feliz ano novo aí para todos. Que 2020 seja o ano de realizações. E, cara, vamos juntos, porque eu tenho certeza que esse ano é tudo nosso. E esse aulão é o último de 2019 para o concurso do TJ do Rio. Sabemos que esse concurso pode sair a qualquer momento e o MPP não para. Na virada, vamos descansar aí 31 e 1º, mas dia 2, voltamos aí com a carga máxima. E, simbora, para cima deles e vamos dar início ao nosso último aulão de 2019. Vibrações, energias positivas. E vamos lá, cara, caneta e papel na mão, que agora é de verdade. Simbora. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no meu Instagram para a gente bater um papinho. Está aqui, ó. Arroba Marcão MPP. E agora, pessoal, está aí a nossa primeira questão para o concurso do TJ do Rio, né? Foco FGV. Ah, Marcão, eu não vou fazer TJ do Rio. Pô, eu posso assistir esse aulão? Deve. Por quê, pessoal? São assuntos rotineiros. Independente de banca, os assuntos que eu coloquei aqui nesse aulão, com certeza, vai te ajudar na sua prova, né? No seu concurso. Sempre que tem raciocínio lógico, tem esses assuntos aqui que eu coloquei, né? Negação, equivalência, porcentagem, enfim. Sempre caem esses assuntos, legal? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para o meu retorno. Vamos lá, deixa eu sair daqui, que está cortando, né? Está vendo? Por isso que é importante sempre dar essa olhadinha. E, cara, agora é de verdade. Simbora. Vamos lá para a nossa primeira questão. Olha aí, uma afirmação que corresponde à negação lógica de, se o combustível acabar, então, o veículo não consegue subir a ladeira. É aí, pessoal, nem vou perder tempo, nem troque ideia. Negação do C, então, é o mané. Negação do C, então, é o mané. O que significa o mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Então, pessoal, o aluno tem que ter essa malandragem na hora da prova. Ele tem que identificar o que o problema está pedindo, né? É o método dos 50, que o Renatão gosta de falar. Nas marcações, a gente já identifica, já tem 50% da questão ali. E depois executar. Pô, negação do C, então. Já tem que estar na tua cabeça. É o mané. O que significa o mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Aí eu vou olhar aqui a estrutura. Mantém a primeira. Qual é a primeira frase? O combustível acabar. Então, ó, mantém a primeira. E... O que significa esse E? Você vai trocar o C, então, pelo E, ó. E... 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 Nega a segunda, né? Você vai negar a segunda parte. O veículo não consegue subir. Negando vai ficar o veículo consegue subir. Legal? Então, repetindo. Nega a segunda. Então, o veículo não consegue subir. Negando vai ficar o veículo consegue subir. Negar é inverter. Agora, pessoal, olhando a negação da frase. Fazendo a leitura da negação. Vamos lá. O combustível acabar e o veículo consegue subir a ladeira. O combustível acabar e o veículo consegue subir a ladeira. Tem isso nas opções? Sim. Gabarito está aqui, ó. Letra B de bola. Mantenha a primeira e nega a segunda. Lembrando, negar é inverter. O veículo não consegue subir a ladeira. Negando vai ficar como? O veículo consegue subir a ladeira. Legal? Então, a primeira foi para a conta. Sem mais, mais, mais. Passamos aí para a segunda questão. Deixa eu aparecer aqui no cantinho. É, vai cortar ali. Daqui a pouco eu saio. Beleza? Só vou fazer a leitura. Depois eu saio. De novo, negação. A negação da frase. Todos os analistas, ó. Todos os analistas são inteligentes. Ou nenhum técnico é capacitado. É dada por... Então, deixa eu fazer aqui a transição. Vamos lá, pessoal. Aí, pessoal, temos duas regrinhas. Primeira delas. Para negar o ou, eu uso o e. Para negar o ou, temos que usar o e. Ou seja, há uma troca do ou pelo e. Essa é a regrinha. Então, não basta só negar. Tem que também trocar o ou pelo e. Então, primeiro passo. Para negar o ou, usamos o e. Não é isso? Troca o ou pelo e. O primeiro passo é esse. Troca o ou pelo e. E depois, pessoal. Troca o ou pelo e. E depois nega tudo. Só que quando a gente negar a primeira, a gente está negando o todo. E a negação do todo é europeia, mas não. E quando a gente for negar a segunda parte, a gente vai estar negando o nenhum. E a negação do nenhum é o péia. O aluno tem que ter atenção a essa regrinha. Já temos aí várias aulinhas aqui no matemática para passar sobre isso. A negação do todo é o péia, mas não. E a negação do nenhum é o péia. Vamos lá. Caneta e papel na mão para você anotar aí o exemplo que eu vou colocar para vocês. Eu vou até voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. e depois eu saio novamente. Vamos lá. Olha o exemplo que eu vou passar para vocês. Eu sempre dou esse exemplo. Vamos lá. Todo professor é inteligente. Opa! Negação do todo. Qual é a regrinha? É o péia, mas não. Então, existem três maneiras para eu negar essa frase. Vamos lá. Pode ser a primeira. O péia. Pelo menos Um professor não é inteligente ou o é o é de existe. Existe um professor que não é inteligente ou o há o há de algum. Algum professor não é inteligente. Beleza? Essa seria a regrinha do todo. Estou te dando um exemplo. Estou te dando um poder. Legal? Agora, uma regrinha para o nenhum. Vamos lá. Nenhum político Ó, um exemplo para o nenhum agora. Nenhum político é honesto. Negação do nenhum é o péia. Utilizamos apenas o péia. Então, vamos lá. Pede pelo menos. Pelo menos um político é honesto. Existe um político que é honesto ou o há o há de algum. Algum político é honesto. Então, pessoal, eu vou levar isso agora para a questão. Beleza? Como é que vai ficar ali? Pelo menos Ó Pelo menos um analista não é inteligente Legal? e pelo menos um técnico é capacitado. Beleza? Agora, eu poderia usar o É? Poderia. O É de Existe. Existe analista que não é inteligente e existe técnico que é capacitado. Ou eu poderia usar o A de algum né? Algum analista não é inteligente e algum técnico é capacitado. As três formas estariam corretas. Só que nessa questão, pessoal, ele usou o Existe. Né? Ele usou o Existe. Legal? Vamos dar uma conferida? Vamos lá. Vamos repetir novamente. Existe analista que não é inteligente e existe técnico que é capacitado. Aonde aparece essa estrutura lógica? Na letra D de dado. Na letra D de Deus. Legal? Não cortou ali, né? A opção. A letra D é a opção correta. E simbora. Passamos aí para a próxima questão. Legal? Vamos lá, pessoal. Olha aí a próxima questão. Sérgio. Olha que questão interessante. Sérgio tem 50% a mais de figurinhas de Copa do Mundo que Alice. Cheira tem 25% a menos de figurinhas que Alice. conclui-se que então, pessoal, a nossa referência aqui vai ser Alice. Temos aqui o Sérgio temos aqui o Sérgio temos aqui a Alice e temos aqui a Sheila. Legal? Então, pessoal, probleminha de porcentagem que o cara não fala nada a gente supõe que o valor é 100. Então, vou considerar aqui que Alice tinha aí na parada 100 figurinhas. Aí, vamos voltar lá no texto. Cabeça de gelo. O Sérgio tem 50 a mais. Se ele tem 50 a mais, ele tem quanto? 150. Não é isso? Ele tem 50% a mais. Então, ele tem 50 a mais. Então, ele passou a ter quanto? 150. Já a Sheila tem 25% a menos. Vou até melhorar isso daqui para você entender melhor. O Sérgio tem 50 a mais. Então, ele tem 100 mais 50. Legal? Então, ele vai aqui passo a passo para você entender. A Sheila já tem 25% a menos. Então, ela tem 100 menos 25. Está tudo lindo? Legal? 100 menos 25 vai dar 75. Não é isso? Aí, pessoal, qual é a jogada? Ele quer agora estabelecer uma relação entre a Sheila e o Sérgio. O Sérgio, olha para cá, ele tem o dobro de figurinhas em relação à Sheila. Ele tem o dobro do número de figurinhas da Sheila. Cara, se ele tem o dobro, se dobrou, não troca ideia. O que isso significa para a gente? Que o Sérgio tem 100% a mais de figurinhas que a Sheila. Nem troca ideia. Não precisa fazer regra de 3. Não precisa fazer nada. É o presente de ano novo aí que eu estou te dando. O dobro, cara, sempre que for o dobro, significa que o cara tem 100% a mais. Legal? Deixa eu ver se está cortando aqui. Não, não cortou. Então, olhando lá as opções, gabarito, letra E. Então, pessoal, repetindo. Sempre que dobrar, é 100% a mais. Legal? Dobrou, não perde tempo, é 100% a mais. Beleza? Então, está tudo lindo, não cortou nada. Simbora para a nossa próxima questão. Olha aí, pessoal, análise combinatória com certeza vai cair na tua prova. Então, não poderia faltar nesse último aulão de fim de ano. Então, vamos lá. quer se formar um grupo com seis bailarinas. De modo que três delas, preste atenção, tenha menos de 18. Essa questão é muito legal. Uma delas tem exatamente quanto? 18. E as demais idade superior a 18. Apresentam-se para a seleção 12 candidatos. como idade de 11 a 22 anos. Sendo a idade em anos de cada candidato diferente das demais. O número de diferentes grupos de dança que podem ser selecionados a partir desse conjunto de candidatos é igual. Então, pessoal, primeira coisa aqui, eu vou colocar as idades 11 a 22. Separando aqui as idades, isso vai facilitar o nosso trabalho. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22. É isso? Temos ali as 12 candidatas. Beleza. agora, vamos lá. Ele quer formar um grupo de dança com seis bailarinas. Só que dessas seis bailarinas, olha o que ele falou ali para a gente. três, ó, três tem que ter menos de 18. Vou colocar aqui três tem que ter menos de 18. É isso? Uma, uma delas tem que ter exatamente 18 anos. E quando ele fala as denais em relação às seis? Já selecionei ali quatro, né? Três, mais um, quatro. Então, sobraram duas. Então, duas bailarinas tem que ter mais de 18 anos. Agora, assim, fechou as seis. Três, mais um, quatro, mais dois, seis. Legal. Agora, pessoal, vamos lá. Ele quer formar um grupo de dança. Então, é um agrupamento de pessoas. Isso é combinação, né? Você não vai perder tempo. Dá uma ideia de equipe. Sempre que der essa ideia de equipe, o probleminha é de combinação, porque a ordem não importa. Legal? Então, não perde tempo. Ideia de equipe, combinação. Agora, como é que a gente vai formar essa combinação? Eu vou olhar lá em cima. Três, tem que ter menos de 18 anos. Primeiro caso, primeira situação. Três, tem que ter menos de 18 anos. Então, quantas bailarinas tem menos de 18? Olha que legal. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete bailarinas tem menos de 18. Então, essas sete bailarinas, né? Eu vou tomá-las três a três, né? Então, a ideia é essa. Quantos grupos de três eu consigo formar com essas sete bailarinas? Então, vai ser combinação de sete para três. A próxima situação, eu vou selecionar uma bailarina. Só que essa bailarina, ela tem o quê? 18 anos. Então, vai ser combinação de um para um. É uma pessoa. E as demais, né? As demais seriam essa galera aqui, ó. O restante, né? De bailarinas. Seria um, duas, três, quatro. Então, essas quatro bailarinas, bailarinas, eu vou agrupar elas duas a duas. Porque elas têm mais de 18 anos. Então, vai ser combinação de quatro para dois. Agora, pessoal, para matar a questão, é só resolver as combinações. Combinação de sete para três. Deixa eu sair daqui para não cortar. Sete abre três, né? É um macetezinho. Então, eu vou abrir sete números. Sete, seis, cinco. Abre o três, divide por três. Três fatorial. Três vezes dois, vezes um. Aí, eu vou passar o facão aqui, ó. No seis com seis, ó. Pou! Pou! O que sobrou ali? O sete, o cinco. Sete vezes cinco, trinta e cinco. combinação de um para um. Vai dar um. É isso? E combinação de quatro para dois. Quatro abre dois. Aí, eu vou abrir dois números. Quatro e o três. Abre o dois, divide por dois. Dois fatorial, que é dois vezes um. Facão no quatro, Pou! Pou! Quatro por dois vai dar dois. Dois vezes três vai dar seis. galerinha que não sabe esse macete, tem uma aula aqui no canal de combinação. É só você colocar lá, combinação MPP. Vai aparecer essa aulinha para vocês. Aí, vocês vão aprender o macete. Legal? O que a gente vai fazer agora, pessoal? Vai multiplicar, né? É um princípio multiplicativo. Trinta e cinco. vezes um, vezes seis. Isso aí vai dar, pessoal, duzentos e dez. Olhando lá o gabarito, letra C de churrascão da aprovação, e essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, eu não acredito. Pode acreditar, pessoal. fechamos aí o ano de 2019 com chave de ouro. Espero, né? Tanto eu quanto o Renato, deixa eu voltar aqui. Esperamos aí realmente de coração ter ajudado. Olhando aí os depoimentos, os relatos dos nossos alunos, temos a sensação de dever cumprido. Aprovamos vários alunos nesse ano de 2019, foram vários concursos, e 2020 não vai ser diferente. Se caso você não conseguiu a realização do seu sonho, se está chateado, está pensando em desistir, vamos virar esse jogo, 2020 vai ser diferente, vamos começar com o pé direito, para de ficar procrastinando, procrastinando, quase que não saiba, as coisas, adiando, essa coisa de amanhã eu começo, amanhã eu começo. Dia 2, voltamos com a carga máxima aqui no Matemática para passar, voltamos com os nossos alunos, a galera da Polícia Civil do Distrito Federal estamos juntos, com certeza, já estamos vendendo aí, vendemos, bastante, cursos, e 2020 é tudo nosso, rumo, as futuras aprovações. Legal? E agora, pessoal, vou deixar uma mensagem muito positiva para vocês, para você não se enganar, na verdade, nada acontece de graça, para você transformar a sua vida em 2020, você só vai conseguir com muito trabalho. Legal? Vamos comemorar o ano novo, amanhã, que eu vou começar já na minha praia, pertinho aqui da praia, tomar o meu gelinho, vamos comemorar. Dia 1º, descansa, cara, dia 2, realidade. Vamos juntos, compramos essa briga com vocês. Dia 2, já estamos aqui, já, como? Para cima. Cara, para com isso, ah, janeiro, carnaval, não, cara, começa agora em janeiro, começa agora, beleza? Nós vamos te ajudar, começa agora. Vamos lá? Olha a mensagem, olha que mensagem bacana. O sucesso não é um acidente, é trabalho duro, perseverança, aprendizagem, estudo e sacrifício. Então, pessoal, não adianta, ah, o cara passou, o cara passou porque ele estudou. Não adianta, cara, não adianta. Nada é de graça. Não pense, você, ah, o cara estudou muito, 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 e muito, ele conseguiu chegar lá no objetivo dele. Temos aqui vários relatos, teve uma aluna, cara, que relato bacana, ela não tinha dinheiro, com curso de professor aqui do Rio de Janeiro, ela não tinha dinheiro, e ela passou a vender empada, para ela conseguir comprar o curso dela. Ela passou, deixou o depoimento aqui para a gente, se você procurar aí, você vai achar, cara, aí, das nossas redes sociais, né? E, cara, isso aí realmente mostra que estamos no caminho certo. E quando a pessoa quer, cara, não adianta. Ela vai atrás e vai dar o jeito dela. Legal? Então, pessoal, um bom fim de ano aí a todos, né? Moderação aí na bebida, né? Tio Marcão também vai curtir, que eu sou filho de Deus. Mas, dia 2, já estamos aqui prontos para encarar o 2020, né? Um 2020 aí de realizações. Vamos conquistar aí muito mais, muitas aprovações, saúde também, paz, muito dinheiro no bolso para todo mundo. Legal? Forte abraço, um beijo. E matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.